Boa noite Senhor, entrego todas minhas preocupações e dores em Tuas mãos Fortalece o meu coração e conforte a minha alma Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, que a paz nos dê aconchego Que essa noite venha suave e perfumada Durma bem e descanse para que amanhã você desperte com as energias renovadas Que seu caminho seja sempre de luz, feito de paz e abençoado com todo o amor de Deus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite